Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu louço, eu sou Caio Nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, como vocês já viram aí no título e na thumb, cara, hoje é o dia de eu mostrar pra vocês aqui como pegar a skin da Kitana Titan que aparece no modo história, assim como nós fizemos no vídeo de ontem, onde eu mostro pra vocês o procedimento aí pra poder pegar a skin de titã do nosso querido Raiden. Mas antes de continuarmos, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, cara, você já tá ligado no esquema aí, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e um recadinho rápido aqui pra vocês, pessoal, tá chegando aí a Brasil Game Show, como a gente disse nas nossas lives, vídeos anteriores e tudo mais, dos dias 11 a 15 de outubro, nós do Meia Luz estaremos lá todos os dias fazendo a cobertura do evento, pra poder também trocar uma ideia com vocês e foi anunciado recentemente que terá lá o BGS Invitational junto com a Warner Play do Mortal Kombat 1, cara, o primeiro grande campeonato que será lá presencialmente no palco Monster deles, né, da BGS no caso, que vai acontecer no dia 13 do 10 das 14 às 18 horas. E olha aí, ó, a galera que participou dos sorteios que a gente tem feito aqui nas nossas lives de ingresso da Brasil Game Show, este ingresso é justamente para o dia 13, ou seja, quem ganhou esses ingressos aqui a partir do Meia Lua, vai poder estar lá e prestigiar esse campeonato delicioso, vai ser muito legal e espero ver todos vocês por lá também. Então, bora lá, meus amigos, sem mais delongas, eu só precisava dar esse recadinho aqui pra vocês rapidassos, pra vocês ficarem cientes, né. Primeiro de tudo, nós tivemos ontem, né, que esse videozinho mostrando aqui a skin do Raiden Titã, né, o traje que a gente pega e tudo, e eu expliquei pra vocês, mostrei, né, exatamente o que vocês devem fazer pra poder pegar. No vídeo de hoje, nós temos aqui também a nossa querida Kitana, que está com sua aparência normal, mas ela também tem a skin de Titã. A gente já tinha algumas cores aqui diferentes liberadas pra ela, ó, com essas tonalidades diferentes aqui, mas a skin que ela utiliza no modo história é exatamente essa skin daqui, que ela aparece lá, inclusive sem máscara. Esse é um ponto, cara, que eu espero que a Netherrealm dê um jeito de trazer pra gente, de alguns personagens, já que eles têm apenas uma gear, né, porque ela aparece lá sem máscara, você se lembra muito bem, e depois ela coloca a máscara dela, né. Aqui, no caso da nossa querida Kitana, rapidão, ó, a parte de equipamentos, ela só muda o leque, mano, não tem como a gente tirar a máscara dela pra gente poder deixar essa skin dela Titã sem, né, esse adereço que ela tem aqui no rosto, como ela utiliza no modo história. Mas, ainda assim, essa skin, eu acho ela muito da hora, com esses detalhes em branco e azul dela aqui também, os cabelos presos ali, lembrando um pouco a nossa querida Chun-Li e tal, então assim, imagino que quem é fã de Kitana queira sim pegar essa skin pra poder utilizar. Tá aí, nas partidas locais, partidas online e tudo mais, né, essa skin realmente muito bonita. E aí, cara, pra vocês pegarem essa skin aqui, meus amigos, é bem simples, cara, é similar ao que nós fizemos lá com o nosso querido Raiden, onde vocês precisam, basicamente, evoluir o nível de maestria da personagem. Vou até abrir aqui, novamente, ó, o menu pra gente poder ver os níveis de maestria de cada um dos bonecos do jogo. Vamos lá, carrega aí, servidor. Faz isso com nós, não. Então, ó, se nós viermos aqui na nossa querida Kitana, reparem que eu já evoluí ela bastante, mano, ela já tá no level 18 aqui, né, então nós temos aqui alguns Brutalis já liberados. O segundo Fatality, que eu vou aproveitar o espaço desse vídeo pra poder mostrar pra vocês, incluindo o comando dele próprio, dela utilizando já essa skin e tudo, né. Acabei apertando sem querer aqui, tive que fazer um corte, galera, ó, vamos voltar aqui na Kitana. Então, o negócio é o seguinte, mano, a gente vai evoluindo aqui a maestria da personagem e quando nós chegarmos aqui no nível 18, nós teremos a aparência, né, a skin da Kitana Titã. Da mesma forma como aconteceu com o nosso querido Raiden. Então, chegando aqui no nível 18, vocês terão a skin dela que aparece lá no modo história, beleza, minha gente? Então, vamos lá agora em game, pra gente poder dar uma olhadinha no Fatality 2 dela também, que eu acabei liberando recentemente, caso você não tenha visto. E a gente aproveita pra poder ver essa skin dela também em game. Vamos lá. Kitana, Reptile, como sempre a nossa cobaia. Cyrax. Entramos aqui. E aí está a Kitana com a sua skin de Titã, minha gente, ó. Parte de trás aqui, parte da frente, mudando as posturas, muito legal, cara. Eu acho essa skin muito bonita, de verdade mesmo. Vamos lá, ver a segunda finalização dela aqui. Ó, último beijo, tem que ser baixo, baixo, trás e bolinha perto do cara, né, colado nele. Então, vamos ver. Olha aí. Ó, beijinho clássico. Foda. Não sei como é que não aconteceu isso aí com o Liu Kang lá no modo história, quando eles se beijam. Tá maluco, rapaz. E aproveitando o embalo, pessoal, eu vi algumas pessoas perguntando também como a gente pode pegar aquela skin que aparece lá no capítulo onde o Shenzung e o Liu Kang se confrontam, vamos dizer assim, na ampulheta, o Liu Kang busca outros Titãs e o Shenzung traz os dele também. E a gente tem lado a lado ali, né, como tá aparecendo aí na tela agora pra vocês, a Kitana e a Milena com as suas skins de Titã trazidas pelo Shenzung. E tem justamente essa skin aí, ó, da Kitana, que é muito foda. E pelo que eu pude pesquisar aqui, ela ainda não tá disponível no jogo. É bem provável que eles tragam isso daí numa próxima temporada e tal, assim como outras skins que não estão presentes no momento nessa build do jogo, em atualizações futuras a gente deve ter. E é claro que a gente vai fazer conteúdo aqui, mostrando como é que pega essas skins, poder deixá-los aí muito bem informados, meus amigos. Inclusive a da Milena, porque vocês viram aí a da Kitana, mas a da Milena também tem uma skin bem diferenciada aí que ficou bem legal. Então, fiquem antenados aqui no canal que a gente ainda vai trazer muito conteúdo relacionado aí a esses cosméticos que o Mortal Kombat 1 tem, pra gente poder deixar o nosso personagem diferente e tal, alternar aí na jogatina, no modo local, no modo online, que tem como a gente randomizar, né, os nossos trajes, gears e tudo. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já tinham pegado essa skin da nossa querida Kitana, Titã aí no caso. E se vocês tiverem conseguido ela de outra forma, deixa aí nos comentários também pra todo mundo ficar ciente. Beleza, meu povo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um beijão pra todos vocês aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like pra poder dar uma força também aqui no nosso vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri